Lembrando que o nosso primeiro arquiteto negro e reconhecido no Brasil é o nosso grande Tebas, que era um escravo e que mesmo estradizado deixou a marca na arquitetura, na engenharia, aqui na cidade de São Paulo ainda, no século XVIII. Eu vou convidar vocês para conhecer essa história fascinante do nosso grande arquiteto Tebas. Vamos lá? Para quem não conhece, a ideia do Tebas era uma gia muito utilizada no período colonial para uma figura que era muito boa naquilo que ela fazia. Já foi protagonista de romance, já foi tema de São Miguel. E o Joaquim Pinto de Oliveira é essa figura, o primeiro arquiteto negro do Brasil. Ainda que escravizado, ele sabia ler e escrever, sabia fazer conta, que a pedra dominava a técnica e também negociava os valores do trabalho que ele fazia. A pedra, além de ser um material duradouro, permite entalhar essa pedra. Então, isso valorizava muito os edifícios, sobretudo as fachadas. Essa produção dele foi tão potente para a época que não só aquilo conseguiu traduzir o que era contemporâneo ao que estava acontecendo do outro lado do planeta, mas que também hoje é uma produção atemporal. A São Paulo colonial era uma cidade confinada no triângulo histórico. Então, os vértices dos três conventos, os carmelitas, ali no convento do Carlos, os beneditinos, no Oster de São Lento, e os franciscanos, no lado de São Francisco. O Tebas atua nos três vértices, na matriz da Sé, que fica no coração do triângulo, e no Chafariz da Misericórdia, que fica no centro do triângulo também. O primeiro, o Chafariz com água encanada, mas que também era um espaço de comunidade, onde algumas pessoas negras que já eram libertas ou algumas pessoas que ainda eram escravizadas, se reuniam, de modo a criar uma produção arquitetônica que também fizesse conexão junto com os seus iguais. Então, dentro do projeto Tebas Rememórias, o que a gente fez foi, utilizamos uma igreja como suporte, no caso, uma igreja que o Tebas teve participação direta na construção, que é a Igreja do Carmo, que muitas das pessoas depois vão se questionar por que aconteceu ali, o que é aquele lugar, o que é aquele lugar que fez em, qual é a história daquele lugar. É muito importante para toda a sociedade civil desenvolver esse exercício de rememorar. É o que está acontecendo agora. Ali ao lado da Igreja de São Moçado ficava o Pelourinho, onde hoje é o Largo 7 de Setembro. A 100 metros dali ficava o Morro da Forca, onde é a Praça da Liberdade hoje, e onde fica o Semitério dos Aflitos. Nunca se discutiu tanto o racismo como hoje.